Merda Fábio sai daí, vem para trás Fábio Isto está tudo preto Oh meu Anda para trás Está tudo preto Mas anda para trás Assim? Sim, pronto vai lá, ao menos não estás aí mesmo à porta Quando quiseres copar Já podes parar, já estás ao pé da fence Caraca Lá ao fundo Isto ainda não está? Não Oh meu, que merda Merda, merda, merda Queres que eu te hispano? Não Não é preciso Só queria Type 1, Type 100 Ok, eu vou te dar um tiro Obrigado Já está Que é para ver se tu acordas Aparentemente não Merda, merda, merda Ok, ele já foi Ele também Ele também Ih, ele só precisou de um tiro Ainda não Ainda está tudo preto Fábio Hum, tudo preto Mestre, vai te mexendo, vai te disparando, vai fazendo qualquer coisa Ok Na granada Na granada Pô, já está, já está Pronto Eu estava a disparar e isto é um play metrower Coitado deles, as pessoas estavam ao pé de mim Só quero matar isso sem Espera, matar isso sem Type 100 Type 100 Oi, que é isto? Death card? Ah, no outro episódio encontrei isto Não sei o que é que é Death card? Não sei Acabei de perguntar Não sei O que é que é para fazer? Death card? Ah, agora é que diz que não vai ser fácil Caralho Caralho Ah, um little heads up antes Merda, e agora? Estão aqui vendo a tank Olha só no inglês todo bom É para ir para onde? Onde é que tu estás? Subiste algumas escadas? Subi Ok, estou a ir Ah, tu ainda não subiste as escadas Vem Já cá estou, já estou a ver Vamos lá que isto aqui está muita coisa Isto está aqui muito, muita confusão Que raid não é? Não sei É, grande festa Manda-te aqui ir para trás E continua a correr E o carago E vamos pôr aqui atrás Eu não sei para onde é que é para disparar Mas isto eu vou continuar a andar Os tanques, os tanques verdes são nossos? São Os chumalhos é que não Ok, eles são da nossa equipa Vou continuar, vou segui-los Eu preciso de uma arma Não tens arma? Não tens arma? Flametroa, acho que não Vai ser assim E depois eu dei a ir para eles com um Flametroa Ok, está aqui um cadáver Mas que não tem arma Quem é que levou uma guerra sem armas? Que pá Mas tu? Não é? Não estás sem balas? Ah, eu tenho arma Shhh Calma Está tudo bem Ok, está ali um tanque inimigo Que aparentemente não sei o que é para fazer Sherman no tanque Um tanque chamado Sherman Isto era um bom nome para um conto infantil Estávamos na segunda guerra E havia um tanque chamado Sherman Ah, eu lembro-me desta missão, acho eu É lixado O sonho de Sherman era voar Bom, espera, espera Grenade Launcher Ah, não é isto que eu quero Pomba mano, já forte Olha o outro, olha o outro Pomba mano, já forte Eu acho que estes são os nossos Ok Eu não sei para onde é que é para disparar Ok, quem são estas gente? São os nossos Olha, tu estás aqui finalmente apanhando Calma Acho que estes são os nossos Vamos agachar Vamos agachar Vamos agachar Eu não sei para onde é que é para disparar meu Espera, 1 down Como se eu só matei Só me esparei contra um Continua então Estou lixado Oi, oi, oi Não morras, não morras Não morras, faz favor Eu? Eu Ah, se quiseres eu estou vivo Portanto Ya, mas eu acabei de mandar o coiso para o carago Portanto Ah, é porque já estou a ficar sem bazucas Sem coiso, bazucas Oh my god, como é que eu falhei isto? Olha eu aqui, olha eu aqui Todo doido Ah tá, já matei outro Fuck Shit, 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 shit Estou a morrer Preciso encontrar o outro tanque, encontrei Oh meu deus Mas não vejo nada Que é isto? Oh man, aquele otário meteu-se a frente do rocket launcher Acho que não eras tu Não, não, não Oh man, agora eu tenho que ir buscar outra vez a bazucas Sério que eu fiquei sem balas na bazucas Posso não ser das pessoas mais inteligentes Mas não me meto a frente do meu bazucas Pode-me agarrar não aí de lanche Oh man, onde é que está o tanque? Ou essas merdas que posso alajar Que? 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 Tentei ainda Calma, mas vou me abaixar e isto vai ser fácil Pronto Vamos bater outra coisa no cu Tá tudo doido Merda, como é que eu fiquei sem porra, sem coisas na bazuca Já está-me todo doido Fiquei sem coisas na bazuca como? Ok já está Espera aí Tu aí, tu aí Onde é que está o tanque? Onde é que está o tanque? Ihhh com um caneco Ihhh parece uma guerra isto Agora a coisa da bazuca Está tendo uma bazuca Bumba F Bora, bora, bora Tenho uma bazuca Bora, Fábio Já não é preciso bazuca Agora já não Caraca Mas eu ainda tenho 2 coisas de bazuca Ainda posso usar Não funcionou Quem é aquele lugar de disparar para o céu? Limpa as trincheiras Não sei, mas limpa as trincheiras Já morreste? Hummm Eu vou ter contigo Porquê estou forte para aqui, meu? Como é que o meu score está a menos 40? Pessoa? Porque andas a matar pessoas das outras equipas Da nossa equipa Há várias Há várias Que peida Que peida Que peida, meu? Cala, que nem Cala Aqui não Por... A parte daquele gajo me manda a cena explorar Oh, granada Merda, 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 merda Vou para trás deste camião Também estou aí Granada Granada Força Força Caralho Eu fugi É maior mas eu estava tipo Ah, merda, este é nosso Fuck, fuck, fuck Não interessa Continua Não dá para passar por baixo do carro Onde é que é suposto irmos? Acho que é para lá Ah, é para aqui A estrela Já sei onde estamos Aqui Já me viste? Aqui Fábio 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 Já podes sair disso Não há muito perigo Só aqui onde eu estou É, a última vez que me disseram isso Eu vi uma balagem no meio da testa Hum, na testa Ou veio com uma granada Vou fazer assim Pronto Muito bem, muito bem Agora o que é que eu dou um testo Por aqui Trabalho de equipa Eu morro que é para vocês poderem matar Exato Tu és a cobaia Está ali um gajo 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 Merda, merda, merda Não está aqui um falho Não dá-lhe ali, dá-lhe ali esse gajo Já está Boa Calma Deixa-me recuperar a vida Está da frente man A granada Quando eu vou pegar na granada Ela explode Podes fazer o botão do meio do rato É mais fácil do que o G Botão do meio? Carregar? Na roda? Sim É isso Está bem a impressão Diz lá, middle mouse Não sei o que Merda, merda, Fábio, ajuda-me É a insulina pelo rabo adentro Insulina Está brigado Isso aqui a gente vai segurar pelo H9 Não, não É logo aqui já Mesmo a crazy fucking fixe Olha, eu aqui dentro da cena a disparar Mesmo a boss Quer dizer, andei aqui a tentar matar pessoas E tu matas os gajos primeiro Então eu estou a matá-los com aquela máquina Oh caralho E o gajo está na outra máquina Não matas tu Não é género? Não consegui, não consegui Não o metei, não consegui F mesmo É o que eu quero ser O gajo ali, como é que não consegue? Já está pronto Pronto, agora está Não, não está Ok, afastem-se Este duro daquilo Menos 60 E a menos 30 Estou a matar o mesmo gajo Este gajo não sai da minha frente Estou a matar os gajos da nossa equipa Também eu Tu estás a matar os gajos da nossa equipa Acabei de fazer um score menos 60 Estás com 170 Tinha 200 e tal se calhar Ok Merda, merda Merda, merda Dá-lhe Fabio Dá-lhe Fabio Estou aliado a B? Estou ali a Fredolinho Estou ali a acertar em nada Pois não Estás a acertar em mim, olha eu aqui Desculpa Então, foi isto? Acabou? Acabou a missão? Acho que acabou Acho que acabou a missão Eu acho que acabou a missão A gente está na polícia Não molestei para esta merda Está aqui um senhor a chorar Ah não, não está a chorar Fabio anda para aqui para desaltar Fabio vai para desaltar Oi Oi Vem lá, vamo na parte aqui Ainda não acabou Eu acho que já Ah não Defende contra o contra-attack Não, temos de defender agora o contra-attack Ok, eu dei-o aqui esta arma Para dar-me uma lucra Já Se para-as contra-attack Os coisos vermelhos eles Eles podem Não lembro-me destas partes vagamente Ai de onde quero-lhe Ihhh Pessoas 100 carros Ihhh Grande da confusão Para-a contra os carros e o carago Adoro esta arma Oh merda Ela começa a recarre... Pronto, adoras, não adoras? Adoro mesmo, matei boas gente Mas estás a morrer Já mataste-as Também já mataste-as 102 carros Estão? Porque se sente-as japonês? Ainda é Psycho man Mata esses gajos Mata o tanque Outra vez? Esses gajos são vários Sai mas é daí Vem para a equipa onde eu estou Calhar agora vou ter de esperar um bocado Já sai daí Que isto aí é alfácil Alfácil já me defanaste a arma Não tem para destruir os tanques carago Vou para outra cadeira Porque isto tem duas cadeiras Porque é que não... Ah já está Estás na minha Desculpa Estou sentado ao teu colo Não Já não estou aí... Fogo Fábio Vá sai daí Vamos agri para o outro lado Ok eu sei Eu sei Não, não Não é isto que eu quero Quero te reviver Muito bem Anda para aqui Fábio Estou a disparar e eu estou agachado Man Então sai do agachamento E vem para aqui para onde eu estou Ok Lá em cima Que arma estava a recarregar Ok Que arma estava a recarregar Ok Que arma estava a recarregar Porquê Score positivo Já não é mau Very nice I like Fiquei com 116 Man tu ficaste em baixo 12 vezes O que? Tu ficaste em baixo 12 vezes Fiquei em baixo? É tipo morto quase Morto Só 11? Fiquei 3 Ok